Na sequência teremos o Muay Thai profissional, córner vermelho, categoria até 67 quilos, representando a equipe Team Colossal, senhoras e senhores, Coreia! E o Coreia é da Team Colossal, eu não conheço não, mas parece ser um bom atleta. Os dois são atletas jovens e que já tem bastante experiência, então vamos ver, vai ser uma luta boa. E a altura dos dois é compatível. Pois é, o Coreia que entrou aí agora, eu acho que vai dar show também, hein? Vamos ver. Escuta aí a torcida. Olha a torcida, galera. Escuta. É isso aí, o Iago é um atleta que ele é muito experiente, muito calmo e vamos ver o que é que ele vai lá mais. Tá no córner dele lá, o líder da equipe Búfalo, Cláuco Mendes. Escuta a torcida, galera. Tá escutando? É isso aí que tem bom mineirão, galera. É isso aí que tem bom mineirão, galera. Vamos ver o que é que vai acontecer. A altura dos dois é igual, hein? Essa merece, parece que vai ser a melhor luta desse card aí sem, hein? Com certeza, professor. Os dois têm um porte atlético muito bom e são de duas equipes excelentes em Minas Gerais. E sem contar que os dois têm a mesma parte de altura e peso. Então vai ser bem equilibrado. Vamos ver. Bom tipo! Olha a galera vendo o delírio. Você parece que o Corrê tá mais lento, mole, né, velho? Já tomou um pica ali, ó. Não pode entrar pra lutar mole, não, irmão. Você vê que é outro ritmo os dois estão. Bom, o Iago tá trabalhando a distância e olha a postura desse cara. Ele é fenomenal, o Iago, velho. É um ótimo atleta. Pois é, igual você falou, o Corrê entrou meio lento, né? E na luta você tem que entrar com o Espírito Guerreiro. É isso aí. Se você não acelerar, irmão, você não consegue acompanhar, não. Então é importante você estar com a resposta junto. É isso aí, ó. O Iago tá trabalhando bem os chutes no braço e chute baixo. Bom chute! Bom direto! Recebeu o chute baixo. Guarda alto, os dois estão trabalhando bem a distância. Bom cruzado. Bom putuleiro. Boa joelhada, boa joelhada, oi, oi. Isso, boa joelhada, hein? O Iago começou a acelerar, hein? Tá muito lento o Corrê. Desse jeito ele não vai acompanhar, hein? Vai ficar pelo caminho, ó. Vai ficar pelo caminho. Bom chute baixo. Linda luta, pessoal. Engraçado que você vê os dois na mesma altura. Mas o porte atlético do Iago é muito mais rápido. O Iago parece ser bem mais explosivo. Então ele tá usando a explosão dele a seu pavor. E a força, né? Bom direto de encontro. É isso, o Corrê tá tentando achar maneiras. Mas tudo que ele faz, ele recebe a resposta. O Iago tá indo muito bem. Dominado. Não tá sendo tocado. E tá conseguindo. Voltou com o cruzado, avançando. Jame Jame. Jogou direto, tomou o chute. Chute alto no braço. Defendeu, tirou a perna. Jogou o chute alto. Bom priu. Correr também sem tempo, sem a distância, hein? O Iago tá aproveitando bem o primeiro round pra pontuar. Bom chute. Bom chute baixo do Iago. Bom direto. Acabou o primeiro round. Ótimo round. Iago ganhou o primeiro round. Ótimo round. É, vamos ver se o Corrê cresce agora no segundo round, né? É, porque tem isso também. O Corrê pode crescer no segundo e no terceiro. E o Iago precisa manter o ritmo nos dois próximos. Olha a torcida. Olha a torcida. A torcida tá dando show aqui, pessoal. A torcida tá dando show. E se o Corrê acelera um pouco, né? Bom cruzado avançando. O Iago precisa tomar cuidado com esse avanço dele. Bom, aí, ó. O Corrê pegou o movimento. Bom chute baixo. Bom direto e contra. Bom cruzado. Trabalhou mais um cruzado e direita o Iago, hein? Bloqueou cruzado e direita. Cruzou. O Iago tá conseguindo controlar bem. Bom chute alto. Ótima luta, viu, pessoal? Que luta. Esses dois aí já podem ser profissionais, viu, pessoal? Já podem ser profissionais. Olha a postura do Iago. Que postura linda. Olha lá o tipo de defesa. Chute alto do Corrêa. Cruzou com a perna esquerda. Diogou direto. Voltou. Bom chute baixo do Iago. Voltou com cruzado de direita e de esquerda. Tip. Chute baixo. Voltou. Pogou mais um. Isso! Lindo. Lindo. Muito bom. Ótima luta. O Corrêa tá jogando um chute muito lento, irmão. O Jeff direto que usava pegou ele do Corrêa. Jogou chute baixo. Horrô. Chute lá com a estrela. Voltou com o Jeff. Corrêa tá crescendo esse nascimento de round. Mas aí comece a andar pra trás. Não ganha. Precisa manter a pressão, velho. Bom bloqueio do Iago. Bom cruzado do Iago. De esquerda. Bom bloqueio. Mas você já vê o Corrêa andando pra frente. Bom chute baixo. Bom direito. Voltou com chute baixo do Iago. Trabalhou bem a distância o Iago de defesa. Oi. Ficou direita ali do Corrêa. O Rui. Escorregou. Acabou o segundo round. Mais equilibrado. Mas eu acredito ainda que o Iago ganhou. Com certeza. O Iago ainda tá na frente. Mas o Corrêa tá acordando, hein? É. Parece que ele tá fazendo o que a gente falou. Melhorou no segundo e o terceiro vai ser melhor. É agora, pessoal. É o terceiro round. Vamos ver como é que vai acabar essa luta. Então, realmente, é uma luta espetacular. Começa o terceiro round. Boa. E você vê o Corrêa. Corrêa começou a querer ganhar a distância. Mas o Iago já devolveu. Não é, Maféia? Boa. E campo direto com mais um direto. Escorregou. Mas você vê. Ótimo round. Os dois começaram a dar por tudo na mão. Trabalhou com o Zé Direto e Corrêa. Chute baixo. Chute baixo do Iago. Sai do plano do Iago. Trabalhou direito e todo. Pra descer. Boa. Chega direto. O Corrêa sentiu. Puxou pro Chris. Muito forte o Iago. Você vê que o escopo do cara bate e acabou de sentir mesmo. Ótimo round. O chute baixo do Corrêa incomodando ele lá, né? Boa. O Iago é direto. Puxou. Chute baixo. O Corrêa tá bom. Pim. Iago tá trabalhando. O Iago é muito bom. O Iago é de o Iago. Olha o Corrêa. O Iago já pegou, hein? Iago é de o Iago. O Iago é de o Iago. O Iago é de o Iago. O Iago é de o Iago. Deu alcançar o Iago. Mas tá batendo o Iago. Vamos lá. Dá a camada a luta. E os sopudos que tem pegar mesmo. O Iago é de o Iago. O Iago é de o Iago. Ameiba é de o Iago. Jovem do Corrêa. O Iago é de o Iago é de o Iago. Ótima luta! Corre aqui em Estadopal e aqui na Alba! Aqui na Alba! Ô Fred, igual você falou, né? Noita é isso aí! Os caras marados com mais solento, mais compressão! Agora vai precisar ver o show, o pessoal dando o terceiro lado! Ó, botou na Alba! Ó, botou na Alba! Ótima contra a Alba! Ótima luta! Ótima luta! Já estão cansados os dois! Mas uma ótima luta! Que estranha esnaldo que esses caras estão vazando! Ótima luta! Bom direito e reto! Botou ele do Iago! Já está cansado, mas está mantendo! Vai! Típico de baixo! O Correa não para de entrar na frente! Mas não está acertando! Escorregou! Muito cansado, Iago! Chute baixo do Correa! Guarda a bata! Jogou! Boa jornada, Iago! Acabou a luta! Linda luta, pessoal! Acabou! Ótima luta! Os caras estão com parabéns! Mas eu acho que começa mais um round! O Iago perdia! Eu acho também! Foi salvo pelo round! Ótima luta! O Correa começou lento, mas sinalizou a luta muito bem! O Iago ganhou! O Iago ganhou os dois primeiros round! O terceiro ficou empatado, na minha opinião! O Iago ganhou! Não perdeu nem o round, Iago! É isso aí! Ótima luta! Os dois atrás estão de parabéns! Os dois atrás estão de parabéns! É isso aí! Mais uma excelente noita para encerrar o nosso card semiprofissional! Atação! 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 Olha a torcida, galera! Tá dando para vocês ouvirem aí! Ela ganhou os três seus amigos! O vencedor desse combate, após três maus de 33 minutos, os juízes confirmaram que vitória a sua decisão. Ganhou os três rounds. É isso aí, a sua vitória. Dá de parabéns à equipe e ao atleta pela luta. É isso aí, pessoal. Excelente luta para poder encerrar o nosso campo. O Iago realmente é um atleta diferenciado.